Sorana Sul é o lugar certo para você comprar o seu carro. Pode ser da linha Volkswagen Zero Kilômetro ou Seminovos, né João? Seminovos, todos nós temos a linha Zero Kilômetro, hoje mais de 500 unidades a pronta entrega. Aqui no estoque você escolhe cor, modelo e fecha um bom negócio. Carro usado na troca. Agora, vem cá, para Seminovos, tem essa história de IPVA agora em janeiro, como é que vai ser? Estamos com a primeira parcela de todas as unidades pagas. Então a pessoa compra carro, pode trazer o carro usado na troca e IPVA de janeiro já foi, né? Já foi, pago a primeira parcela. E aí você fecha um bom negócio em Seminovos. Rua do Tesouro, 730, final da Murato, junto ao lago do Atabão da Serra. O telefone... 4787-0411. Sorana Sul.